Bom dia, bom dia, bom dia, queridos alunos do primeiro ano. Aqui quem tá falando é o professor Giovanni e vamos para o PET 1 semana 2 correção das atividades, hein? Mas antes de nós chegarmos lá, o tema é núcleo celular. Eu te peço, inscreva-se no nosso canal, se você já é inscrito, acione o sininho, se você já fez ambos, não esqueça, deixe seu like no nosso vídeo. O tema é núcleo celular e vamos para a correção da atividade para a gente não perder tempo. Considere uma célula diploide que possui 10 moléculas de DNA em seu núcleo para responder as questões a seguir. Letra A. Quantos cromossomos tem essa célula? 10 cromossomos, são 10 moléculas de DNA. Se essa célula passar por mitose, quantas moléculas de DNA terão as células filhas originadas? 10 moléculas, tá? As filhas originadas. E aí, letra C. Se essa célula passar por meiose, quantas moléculas de DNA terão as células filhas originadas por meiose? 5 moléculas. Letra D. No final da intérfase, quantos cromossomos a célula mãe possui? 10. Como sim, professor? Mas não duplicou o número de cromossomos? Duplicou. Mas aí, quando eles estão juntinhos, você vai ver na explicação lá, é cromossomo do mesmo jeito. É meio confuso isso, né? Mas são 20 moléculas de DNA. São 20 cromátides, tá bem? Mas são 10 cromossomos. Tranquilo? Então, vamos lá para a próxima questão. Então, abaixo está representado o núcleo de uma célula. Indique a que estrutura corresponde cada número da imagem e dê sua função. Qual imagem, professor? Está lá no PET essa imagem aí, tá? É o núcleo lá e suas partes numeradas de 1 a 5, tá bom? Então, vamos ver lá. A parte 1, no caso aí, já estamos vendo material genético. Portador das informações que determinam as características hereditárias e funcionamento dos organismos. Peguei do próprio PET, tá bem? Então, vamos lá. Na questão 2, a parte 2 aí são os poros, né? Então, é o poro na carioteca. Permitir uma comunicação entre o nucleoplasma e o citoplasma. É por onde passa o RNA mensageiro, tá bom? Então, 3. Todas as moléculas de RNA, né? Que saem do núcleo. Carioteca. Separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. Separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. A parte 4, nós vamos ver aí, é o nucleoplasma. Fácil, né? Solução aquosa que contém proteínas e outras substâncias necessárias para que o núcleo realize suas funções. E a 5, o nucleolo, não é? Qual que é a função dele? Onde se formam os ribossomos. O RNA ribossômico é sintetizado, tá bem? Então, a partir daí, o RNA ribossômico vai sair do núcleo onde que vai formar os ribossomos lá fora, tá bom? Tranquilo, professor? Então, a imagem abaixo mostra dois cromossomos homólogos. Olha aí os cromossomos sexuais, X e Y, tá? Então, defina cromossomos homólogos. Informações genéticas semelhantes, assim como comprimento, estrutura, quantidade, localização de genes e centrômeros também similares. Isso é cromossomo homólogo, tá bom? Tá aí a definição. Letra B, descreva o cromossomo e as moléculas que compõem essa estrutura. Tudo isso eu tirei do PET mesmo, tá bem? Então, o material genético que está na forma de cromatina, o DNA mais proteínas, então, são as moléculas. Qual proteína? As estonas, né? Duplica-se, condensa-se, formando os cromossomos, tá bom? Tranquilo, professor. Lembrando que o cromossomo, geralmente, ele tem dois dos cromossomos, né? Uma cópia de cada cromossomo. Olha aí, ó. O X e o outro X. Aqui o Y e outro Y. Esses cromossomos são sexuais, tá? O Y é mais curto que o X. X. Beleza? Beleza. Então, 5. Sabendo que a célula mãe possui dois pares de cromossomos homólogos, responda. A figura B evidencia que o processo é de mitose ou meiose. Justifique sua resposta. Já vou pedir que você que acesse os vídeos que vão passar aí na sequência, tanto de mitose quanto de meiose, para você compreender direitinho esse processo, tá bem? Então, vamos lá. Na figura A, nós temos o cromossomo 1 e o 1 linha. O 2 e o 2 linha. Beleza. Aí, agora, na figura B, ao invés de ir 1, 1 linha e 1 normal, e o 2 linha normal para um lado e para o outro, que formaria duas células idênticas, não. Está formando, puxando o 1 inteiro para lá e o 2 linha inteiro para lá. Sendo que para cá está vindo o 1 linha inteiro e o 2 linha. O que isso significa? Meiose, tá? Pois na anáfase, por isso que eu falei para ver o vídeo, está ocorrendo a migração dos cromossomos duplicados. Quer dizer, eles estão indo juntos, indo um para cada polo. Na mitose, as cromátides se separariam, quer dizer, os cromossomos homólogos se separariam, não é? Indo 4 homólogos para um lado e 4 homólogos para o outro, indo uma cópia de cada para cada lado. Porque aí, essa célula que vai formar aqui, eu vou pegar a caneta aqui e vou te mostrar como é que ficaria. Olha aqui a célula que vai formar. Ela tem só o 1 e só o 2. E aí, depois daqui, no caso, na meiose, vai formar uma célula com 1 e um 2 linha. E o outro com 1 e o outro com 2 linha. De cá, um com 1 linha, outro com 2 linha. Outro com 1 linha, outro com 2 linha. Quer dizer, vai formar 4. Tá bom? Por isso que migra sim lá. Entenderam aí a diferença? Vamos ver a diferença aqui. Então, a anáfase aí da meiose, olha aí, ó. Foi inteiro, olha lá. Inclusive, aqui está até mostrando o cromossomo lá no vídeo, está explicando. Então, está passando aí, separou inteirinho, os dois juntinhos, por um lado. Ah, professor, mas não é assim na mitose, não? Olha a mitose aí, ó. Vamos ver. Olha lá, foi a metadezinha. Não foi o duplicado. Vai a metadezinha de cada um para cada lado. Tá bom? No caso, aquela lá, inclusive, se diga de passagem, é a anáfase 1. Tá? Vou colocar um aqui para você não reclamar depois. É a anáfase 1. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Não esqueça de ver os vídeos. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, até a próxima. Fique com Deus.